No final da cerimónia, o presidente da República se sente, disse que deixa a presidência da República satisfeito e realçou a positividade e confiança no futuro de Cabo Verde, transmitidas no discurso de José Maria Neves. Um discurso positivo, construtivo, de confiança no futuro de Cabo Verde, de estímulo aos caboverdianos para que congregue todas as suas energias ao serviço da democracia, do progresso e do bem-estar de todos os caboverdianos. Nesse sentido, o sábio satisfeito, uma cerimónia também singela, mas uma cerimónia muito bonita e muito digna. Senhora Primeira-Dama, qual é o sentimento neste momento, a hora de bem? É de alegria, porque vejo que quem vai continuar são pessoas com uma grande solidariedade, um espírito de serviço público e, portanto, vamos satisfeitos quando sabemos que o trabalho que fizemos será continuado por pessoas que têm os mesmos objetivos e os mesmos ideais de vida. Obrigado. 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 Obrigado.